Olá, meu amigo, boa tarde, bom dia e boa noite. Hoje eu estou aqui no meu canal para gravar um poema para você, meu amigo Felipe Correia. Você se tornou uma pessoa muito especial para mim. Obrigado por você existir. Hoje, difícil é transmitir com palavras o que sinto por você. Isso não é nem o começo, muito menos o fim. O carinho que tenho por você é o mesmo que tenho por mim. Obrigado por você existir. Saiba que está sempre presente em meus pensamentos. Encontramos pessoas que sabem fazer de pequenos instantes grandes momentos. Tudo é questão de tempo. Nada pode apagar uma história. As coisas boas que passaram ficaram na memória. Continue sendo essa pessoa maravilhoso. E lembre-se que aqui tem uma pessoa que muito adora você. Pode sempre contar comigo, pois estarei sempre com você. Em qualquer momento, em qualquer situação, nem com o passar do tempo você sairá do meu coração. Agradeço tudo o que já fez por mim. Por me ouvir, por me fazer sorrir e outras coisas que aprendi com você. E mais uma vez, obrigado por você existir na minha vida. Um beijo para você, bem carinhoso. Um abraço nesse seu coração. E saiba que sou a sua amiga de verdade. Fica com Deus. Um abraço bem apertadinho. Davi o Minho Sorriso.